Salve galera, eu sou o GFC E eu sou o Neto Gomes E esse é o projeto R.A.P. Revolução Através das Palavras Essa música se chama Sonho de Papel, espero que vocês gostem Eu te enviei de um sonho de papel E te dei o meu mais ingênuo valor E eu também te mostrei como pode ser cruel O sabor que tem no gosto do amor Eu te recriei de um sonho de papel E te dei o meu mais ingênuo valor E eu também te mostrei como pode ser cruel O sabor que tem no gosto do amor Amigos me disseram que na vida tudo o que eu quero É ter tão necessário do mundo Coisa que poucos outros tiveram Mas não pode ir na lembrança Algo que quer na vida é esperança Que ainda me faz querer virar vida com amor E não com ganância O pé existe perdido em um universo invertido Ignorando a quem realmente importava Dando uma face no tempo perdido Mulher, eu te juro, é por você botar que eu luto É por toda a beleza e bondade que há em você Eu continuo dizendo Eu te recriei de um sonho de papel E te dei o meu mais ingênuo valor E eu também te mostrei como pode ser cruel O sabor que tem no gosto do amor Eu te recriei de um sonho de papel E te dei o meu mais ingênuo valor E também te mostrei como pode ser cruel O sabor que tem no gosto do amor O sabor que tem no gosto do amor E eu também te mostrei como pode ser cruel O sabor que tem no gosto do amor E eu também te mostrei como pode ser cruel